Pessoal, foi lançado aí meu livro e livro do Renan Santos como grupo de desajustados derrubou a presidente MBL a origem já está em todas as livrarias pelo Brasil, pela editora Record, você já encontra, estamos aí rodando o país em sessões de autógrafos então acompanha aí, principalmente o meu Instagram que eu tô colocando aí sempre que vou pra algum lugar tô postando com antecedência aí a agenda já de todos os estados, todas as cidades que a gente vai é um livro em que o pessoal tem ficado surpreso porque diferente de, ah não, é uma entrevista pra jornalista ou a gente tá noticiando o impeachment, ou a gente tá falando como o impeachment aconteceu não, não é nada disso, se vocês quisessem saber como o impeachment aconteceu, o primeiro que vocês viveram vocês sabem como aconteceu e o segundo que vocês quisessem relembrar era só ver matéria de jornal aqui é uma perspectiva pessoal, capítulo escrito, revezando aí o capítulo eu escrevo, outro capítulo Renan, outro eu, outro Renan sempre com uma perspectiva dos nossos olhos mesmo, uma perspectiva humana, o que a gente tava sentindo na hora o que a gente tava pensando, nossos relacionamentos entre si, da nossa família, de onde é que a gente surgiu o que a gente pensava, como eram os momentos de bastidor, que a gente contava piada, não contava piada num momento sério, num momento tenso, num momento triste, como é que era nós mesmo escrevemos o livro, não tem jornalista, não tem ghostwriter, não tem coisa nenhuma vocês vão ver aí diferenças claras aí do meu estilo, do meu estilo do Renan momentos divertidos também e peculiaridades mesmo, que você realmente vê que não tem nada é... romancezar, romanceado, de ah não, foi uma luta gloriosa e tal não, foi um negócio humano com gente que prestava, com gente que não prestava com o processo acontecendo, com felicidade, com alegria, com tristeza, com sofrimento com a gente contando piada em momento sério, com a gente sendo sério em momento que era pra contar piada enfim, um livro que realmente, modéstia à parte, vale a pena vocês lerem, vale a pena vocês acompanharem pra quem assistiu o documentário principalmente, gostou do documentário, o livro é um aprofundamento bastante interessante, a gente vai muito mais na minúcia, muito mais no detalhe, muito mais nas nossas relações pessoais, e vocês aí que quiserem adquirir já está disponível em todas as livrarias do país e também no site do Movimento Brasil Livre nós estamos vendendo a nossa loja ó, temos aqui, agenda de lançamento estaremos aí, ó, no dia 21 do 11 na Fortaleza, no Saraiva Shopping em Guatemi no dia 22 em Recife no Shopping Rio Mar no Rio de Janeiro, dia 25 no Travessa Barra Shopping em Belo Horizonte, no dia 28 do 11 na Leitura Pátio Savas em São Paulo, na Martins Fontes da Avenida Paulista no dia 29 do 11 e em Campinas 30 do 11 na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro e você que quiser comprar online loja.mbl.org.br é isso aí, tamo junto é isso aí, óh, e aí, óh... e aí, óh...